oito horas vinte e um minutos já voltamos e como que passa rápido a hora né? Com o programa de hoje sexta-feira vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois recebendo aqui o pastor Eber Silva presidente do PSD Cristão e pré-candidato a deputado federal. O programa tem um oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze. Unimed de Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição em toda a nossa região e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece valoriza e eu volto com você, Neto. Vamos lá Nogueira, eu vou começar mais uma vez trazendo a pergunta dos ouvintes, mais uma pergunta do grupo, agora também no âmbito nacional, pastor. É uma pergunta do Roberto Schowa, policial federal, especialista em segurança e recentemente ele escreveu um livro sobre a questão do porte e posse de armas e o Schowa, ele traz a seguinte provocação. Qual a sua opinião sobre pastores circularem portando armas de fogo e sobre o apoio da bancada evangélica, a flexibilização do controle sobre a circulação de armas e munições no país? Aí para exemplificar, ele traz o caso do ex-ministro da educação que foi, nesse caso recente, envolvendo o ex-ministro da educação e que ele lembra que o Milton é pastor. Qual a opinião do senhor em relação a pastores circularem portando armas de fogo e sobre o apoio da bancada, a flexibilização do controle sobre a circulação de armas e munições? O senhor é um especialista, de fato, a gente tem informação do trabalho dele. Eu digo assim, circular portando, para mim já não existe essa possibilidade, muito menos a questão pastoral. O circular portando, para mim é ostensividade, é preciso estar exposto a um perigo muito grande, particular, que ninguém saiba, para circular portando. Ter em casa, ter no carro, como uma questão de defesa familiar, patrimonial, é uma coisa. Circular portando, se não é ostensividade, o que eu acho que seja sempre, é estar exposto a um perigo eminentemente grave e iminente, possivelmente iminente, que a qualquer momento possa acontecer, que não é uma coisa recomendável para um líder religioso, para um pastor, para um padre, para quem seja. Me ajuda aí na sequência das questões. O apoio da bancada evangélica, flexibilização do controle sobre a circulação de armas e munições no país. Exato. Eu creio que a situação chegou a um estado tão grave, tão grave na segurança e na insegurança da sociedade, que até a bancada evangélica se expõe a ser favorável. Eu repito, para mim, por circunstâncias eminentemente perigosas, a família, o patrimônio ficou exposto à violência tão evidente, tão fácil, que creio a bancada ter sido favorável por isso. Mas eu repito, a ostensividade no uso, ela não se recomenda, muito menos para um pastor. Agora, a proteção da família, a proteção do patrimônio é um direito inalienável, que se o Estado não toma conta, se o Estado não tem um programa de segurança suficientemente capaz de dar segurança à sociedade, lamentavelmente a sociedade tem que se prevenir, não é? E aí acontece essa situação. Quanto ao fato do ministro da educação estar exposto a essa situação sendo pastor, é uma situação isolada, não é? É uma situação que depende ainda, não é? De apurar, ser apurada de uma forma suficientemente definitiva e clara, não é? é preciso que se diga tudo quanto aconteceu e como aconteceu, para se poder fazer uma análise melhor, mas o pastor, o pastor e o padre, o líder religioso que se expõe a um mandato político, ele tem que ser mais eroso. O que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, é que ele tem que ser exemplo, na fé. E aí começa também no trato, na palavra, etc, 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 etc. A sociedade olha para o reverendo, para o líder religioso como exemplo de vida, não é? E ele precisa responder a essa demanda que ele mesmo criou pela vocação dele, pela missão que ele exerce e pelo que ele gerou lá no outro. O próximo é sempre o que mais vale. O outro é sempre o mais valoroso. Eu não posso desiludir o outro, eu não posso decepcionar o outro, eu tenho responsabilidade com o outro. Eu entendo a preocupação, né? E de todos os meus colegas pastores, de todos os padres, de todos os líderes religiosos, com essa conceituação de que fica exposto à sociedade, se vai para uma função pública ou para um mandato político, né? Há de continuar sendo exemplo. O ideal é este. As circunstâncias particulares, as circunstâncias pessoais, em acontecendo e sendo elas verídicas, elas têm as suas razões, que são razões particulares, que a gente não alcança, não é? E não é que elas justifiquem o erro, mas são as razões que as pessoas vão usar para explicá-las. Por que que o pastor anda ostensivamente armado? Eu não concordo com andar, né? Portando arma e de uma forma ostensiva. Mas quais seriam as razões que o levaram a isso? Também não as conheço. Mas concordar, não concordo, não. Pastor, agora estamos chegando para a questão presidencial e deixar um tempinho também para a gente falar no final do nosso canavial aqui, falar da Câmara de Campos. Tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos Duarte Pessanha. Bom dia, pastor Heber. Como o senhor vê a questão da exploração política do Bolsonaro como objetivo de voto do segmento evangélico? E aí eu aproveito a pergunta dele para a gente já falar de maneira geral do cenário presidencial. Como o senhor está vendo a configuração desse tabuleiro? Se acredita que pode haver uma terceira via com chance de romper essa polarização Lula e Bolsonaro que se desenha em todas as pesquisas? O voto evangélico sempre foi explorado, né? O voto evangélico por ter poucos candidatos evangélicos e eu fui candidato pela primeira vez em 98 e eu disse para o garotinho e para o grupo do garotinho que eu não seria candidato se a igreja não me liberasse, né? Porque eu não deixaria de ser pastor para ser político e a igreja me liberou e eu fui exercer o mandato continuando a pastorear a igreja. Pra mim não teria sentido ser político sem ser o pastor, porque eu sempre achei que o lugar do pastor é no meio do povo, é no meio da sociedade, independente de qual seja o seu papel, o segmento ali. O pastor Martin Luther King comiu duas frases que o mundo conheceu, uma o mundo inteiro consumiu, a outra menos consumida pelo mundo, mas de muito maior importância para o povo americano. A que o mundo consumiu foi eu tenho um sonho, essa os cinco continentes, a Oceania, todo mundo consumiu essa frase. Mas o Luther King disse e esta o povo consumiu foi o povo americano foi quem consumiu o mundo não deu muito valor, foi que o o grande problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Isso mexeu com a minha vida quando eu ainda era jovem, universitário ainda, né? E não é por fazer parte de uma categoria que a sociedade olha como muito jeitosinho, muito arrumadinho, muito certinho, com obrigação de ser exemplo de tudo e tal, que eu não vou participar. Então eu queria participar até por isso, né? Mas o voto evangélico sempre foi muito explorado porque havia poucos candidatos. Hoje ele não será mais muito explorado porque já há muitos candidatos e o reflexo disso é o crescimento da bancada evangélica na Câmara Federal, né? Quem está trabalhando mais com essa questão é Bolsonaro, mas não é pelo fato de ser Bolsonaro. É pelo que ele prega, é pelo que ele fala, é pelo que ele representa, é pelo que ele diz, é pelo que ele apoia, é pelo que ele recrimina. Tem agradado mais aos evangélicos do que o que os outros candidatos falam, apoiam e proclamam. Eu creio que a questão seja mais pelo que Bolsonaro representa do que propriamente a pessoa, a figura do Bolsonaro. O que é que ele representa? Ele, quando ele aparece, ele está com um crente, né? Quando ele aparece, ele está falando de alguma coisa que a Bíblia disse. Quando ele aparece, ele está falando de alguma coisa conceitualmente, falando de conotação familiar, né? De conotação ético-moral, etc., etc. E, de repente, vem um outro que fala que é a favor do aborto. É claro que isso aí não é a pessoa. É o que ela está falando, é o que ela está representando. O que é que está caindo mais na graça do povo que tem a Bíblia como referência, né? O que é que está caindo mais na graça do povo que tem a referência cristã como a sua? Então, eu creio que seja essa a questão. Não a pessoa, mas o que elas estão falando e o que elas estão representando. E a alternativa a essa polarização? O senhor acha que tem espaço? Bom, seria bom, né? Politicamente. A democracia. A democracia não pode perder. Não poderia, né? A democracia não poderia perder. E ela está perdendo muito. A polarização é complicada. Deveria haver. Poderia haver. Precisaria haver. Mas está difícil achar. Está difícil entender o que vai acontecer. Se ainda temos alguns meses para negociar acordos, principalmente para as campanhas majoritárias, eu acho que está ficando cada vez menor, cada vez mais difícil o surgimento desta terceira via, né? Nogueira. Pois é, trazendo aqui para o nosso canavial e daqui a pouco o Arnaldo fala também sobre essa questão de câmara, que ele acompanha no dia a dia, inclusive os bastidores e como ninguém. Como que o senhor avalia hoje o governo, né? Aquilo que o senhor falou aí agora, uma coisa é o que a pessoa fala e outra coisa o que é a instituição. Como é que o senhor avalia esse pouco mais de um ano aí, menos de um ano e meio, do governo Vladimir? Cláudio, você e Arnaldo, comentaristas, jornalistas, comunicadores, com a concepção política muito definida e tendo que estar contextualizado, vocês sabem que o sonho de Montesquieu era outro. O sonho de Montesquieu no Estado Democrático de Direito era três poderes independentes e harmônicos. E isso não pode ser só filosofia. Isso não pode ficar só no campo da filosofia. Ah, o filósofo Montesquieu sonhou com uma república com três poderes, eles são independentes, mas são harmônicos. Independente e harmônicos, na questão filosófica é na prática. Como é que o governo, como é que o executivo vai governar sem correlacionamento com o legislativo? Não é só a questão filosófica, é na prática também. Na prática tem que acontecer. Por quê? Os projetos do executivo têm que ser aprovados pelo legislativo. O legislativo precisa ponderar, precisa avaliar, precisa tomar conta, precisa cuidar, né? Do que o executivo está fazendo e tudo isso em prol da comunidade, tudo isso em prol da população, tudo isso em prol da cidade, do Estado e do país, né? Bolsonaro não conseguiu fazer muita coisa porque não conseguiu convencer a Câmara, por exemplo, né? Se o Castro conseguiu fazer, trazendo isso para o lado prático da nossa demanda aqui, né? Se o Castro conseguiu fazer alguma coisa, foi enquanto teve bom relacionamento com o alerte. O regulativo vai governar sem estar alinhado, alinhado com a Câmara. Não é alinhado no sentido de associarem-se entre si a despeito da comunidade, a despeito da população. Não. Alinhado por quê? Ele sonha, ele projeta, mas ele precisa do apoio, ele precisa da participação da Câmara. Então, eu creio que essa cisão, ela foi extremamente prejudicial para a cidade. Ela não pode ser considerada mais prejudicial para Vladimir ou mais prejudicial para os vereadores. Tem que entender que ela foi absolutamente prejudicial para a sociedade. E isso é lamentável, espero que isso aconteça, a recuperação disso aconteça, porque Campos precisa, né? Campos depende de que essas coisas sejam, essas questões sejam dirimidas, porque Campos não entende as questões particulares ou não reveladas entre o Executivo e o Legislativo para avaliar. Ela entende que tem o Executivo e tem a Câmara, tem o Prefeito e tem a Câmara. Ela depende de que as coisas aconteçam lá no bairro, aconteçam em prol da população, aconteçam para o bem da cidade. E para isso acontecer, é preciso independência e harmonia. A autonomia e a cooperação. A autonomia do Executivo e a cooperação com e do Legislativo. E espero que isso aconteça. Eu tenho orado muito por isso, eu tenho viajado muito, não tenho tido oportunidade de estar muito aqui em Campos, tenho conversado, portanto, pouco com as pessoas que nos representam nos mandatos municipais, por causa da demanda da campanha, tenho andado muito, mas tenho orado independente de onde eu esteja, quando pego uma notícia, quando entro na internet, tenho orado por eles, pedindo a Deus abençoá-los, porque Campos precisa dessa independência harmônica do sonho de Montesquieu, que não pode ser interpretado só filosoficamente, ou visto só filosoficamente. É filosoficamente, sim, mas na prática precisa acontecer a mesma coisa. Pastor, eu recebi algumas perguntas aqui, ainda do cenário nacional, e que eu queria trazer também aqui, tem pergunta do Edmundo Siqueira e do Henrique da Hora, que falam sobre questões relacionadas ao judiciário e a questão do posicionamento evangélico, assim como o senhor abordou ao falar sobre o presidente da República. Eu vou trazer as perguntas dos dois, e gostaria que o senhor respondesse as duas de uma só vez. O Henrique, no Facebook, ele colocou aí, a Bíblia diz uma coisa e a Constituição diz outra. Apesar da Constituição ter sido feita ainda em um Brasil mais conservador, é uma carta muito progressista. O que prevalece nos debates políticos? O mundo de César, que é de César, ou de Deus, que é de Deus? Essa é a pergunta do Henrique. Já o Edmundo, ele lembra o seguinte, que Bolsonaro usou como requisito para nomear um ministro do Supremo ser, entre aspas, terrivelmente evangélico. Para além da laicidade do Estado, cabe o membro de uma corte superior usar seus preceitos religiosos nos julgamentos? Acaba se complementando as perguntas. Então, eu queria ouvir a opinião do senhor em relação às dúvidas. É, a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, para o mesmo mundo. O que Jesus falou, dai a César o que é de César. Você, você. E a Deus, o que é de Deus? Você. Então, tanto Deus quanto César são para o mesmo mundo. Nós temos que administrar bem esse binômio colocado por Jesus. Não é escolher um ou outro e massacrar o outro e esquecer o outro. Não é isso. Quando Jesus diz, e diz a Pedro, a quem ele mandou procurar a moeda, o que que está aí na semana? É César. Então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você mesmo, Pedro. Então, somos nós sabendo o que vamos fazer por respeito a Deus e sabermos o que vamos fazer por respeito a César, que é o Estado, que é o governo. O cidadão, holisticamente falando, e o cristianismo é holístico, não é? O cidadão não passa a ser cidadão do céu esquecendo que é cidadão da terra. O cidadão não pode ser da terra esquecendo os preceitos divinos. É essa combinação que vai nos dar a salutaridade social, não é? Jesus é perfeito no que ele diz. A minha interpretação e o meu posicionamento é que pode gerar confusão nisso aí. Quanto à escolha de um ministro terrivelmente evangélico, eu creio que foi um arrobo do Bolsonaro. Ele é cheio de arrosos, né? Eu creio que foi um arrobo do Bolsonaro. Porque se ele é terrivelmente evangélico ou se ele não é evangélico, se ele é espírita ou se ele é de uma religião de matriz africana, ele tem que ser o legalista. E ali tem que ser a lei, não é? Não é o legalismo pelo legalismo, que é uma coisa muito poeril e prejudicial até, socialmente falando. Mas ali é casa de lei, ali é judiciário. Por exemplo, eles são os guardiãs da Constituição. E violentam a Constituição. O plenário, o parlamento, por seu turno, que precisa denunciar essa fuga da Constituição e esse não cumprimento da Constituição. Quem tem obrigação por função, quem tem como liturgia da função preservar a Constituição, o parlamento fica quieto, não fala nada. Então, os absurdos não acontecem por causa do que Jesus Cristo falou. Os absurdos acontecem, e estão acontecendo, porque nós ou não estamos sabendo interpretá-los, ou não estão querendo, não é? Relevá-los como sendo a melhor orientação. A César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, é o mesmo homem, sabendo decidir o que ele está fazendo por amor e por veneração a Deus, e o que ele está fazendo com o cumprimento social, porque ele é um ser social, ele tem que cooperar sempre para o bem do Estado, para o bem da sociedade. O terrivelmente evangelho, eu creio que foi uma filigranda do presidente, não é assim que se escolhe, não é? Mas é uma questão popular, isso é um discurso, não é? Isso é discurso, não é? Agora, o comportamento, tanto do judiciário quanto do parlamento, hoje, a meu ver, a minha opinião, não é? Quem tinha que guardar a Constituição não a preservou. Quem tinha que denunciar o não cumprimento da Constituição, está calado, não é? O que é lamentável, e quem perde não é o parlamento nem o judiciário, quem perde é a nação brasileira, é a república, a república está perdendo. Mas então, para a gente concluir, voltando aqui para Campos Nogueira, já falou aí sobre o governo Vladimir, e o senhor acabou citando essa questão dessa relação difícil que está acontecendo entre o executivo e o legislativo no âmbito local, mas para além das bolhas, né, que a gente costuma falar, para além das bolhas, o que se vê em relação ao parlamento municipal é uma crítica geral, já que para quem está fora dessa bolha da política, fora dessa disputa pelo poder, o que se espera é uma efetividade do trabalho legislativo em prol da sociedade, em prol da população. Bem, colocado isso, como o senhor avalia esse embate pelo poder que está acontecendo entre os grupos políticos dentro da Câmara, e isso em um ano eleitoral, apesar de um erro de estratégia governista, como o senhor mesmo colocou, de antecipar essa eleição da mesa, colocar essa eleição agora em fevereiro, podendo acontecer até lá no fim do ano, até dezembro. Mas essa guerra pelo poder interno já não é uma prévia do que deve acontecer nas urnas em outubro, desse embate entre esses grupos políticos que estão se posicionando muito firmemente, que é o grupo do Vladimir e o grupo do Rodrigo Bacelar? Arnaldo, no bojo de tudo que você falou, eu pincei uma frase que é o que me motiva. Você desculpa, eu não vou sintetizar a sua pergunta, eu não vou delimitar a relevância dela, não é nada disso. É um mioforo íntimo. Você falou fora da disputa do poder. A pessoa que está fora da disputa do poder. Essa pessoa é a mais importante, Arnaldo. Não existe quem seja mais importante, se seja o executivo ou o legislativo. Para o povo que está fora da disputa do poder, o importante é o bom andamento da cidade. E é essa pessoa que está prejudicada. Não é o grupo tal ou aquele outro grupo. Não é o vereador tal ou o prefeito. Aí pode haver uma perda ocasional ou circunstancial, ou até conjuntural, de posição pessoal. que eu vou respeitar, e aí é que eu digo, né, que eu tenho orado por eles, para Deus abençoar, para eles terem lucidez para exercer a função. Mas a pessoa que está fora da disputa do poder, quem é essa pessoa? É o empresário. É o profissional. É o trabalhador. É a dona de casa. É o chefe de família. É o jovem. É o adolescente. É o desempregado. Essa categoria toda, ou essas categorias todas que formam a população da cidade, é que estão sendo violentadas. E aí, o quanto mais rápido, tem que se buscar essa solução. Os conselheiros do Vladimir. O Vladimir tem pai e mãe governador. Garotinho que é governador, vazia que é governador. Governador são pessoas que a cidade gosta. Os vereadores. A cidade gosta deles. Porque votaram. A cidade votou neles. Eles estão lá, votados, eleitos pelos cidadãos e cidadãs de campos. Então, todo mundo gosta de todo mundo. Todo mundo espera de todo mundo. E todo mundo conta com eles. Eu acho que é um tremendo prejuízo. O prejuízo não é político. O prejuízo político do grupo A ou do grupo B é menor do que o prejuízo conjuntural da cidade. Da pessoa que está fora da disputa do poder. Que é o trabalhador e o que gera emprego. Que é o estudante e o menino que não está conseguindo estudar. Que é a dona de casa que tem que trabalhar. E é a dona de casa que está desempregada. Enfim, a questão é maior do que a análise do prejuízo político do grupo A ou do grupo B. Eu, como político, estou disponível para tudo, para ajudar. Eles precisam, se querem ajudar, precisam e devem ser ajudados. Porque nós temos que acertar, nós temos que achar o caminho. Agora, como pessoa e como pastor, eu oro para que Deus ilumine a mente deles. E que eles sejam sensíveis a essa iluminação divina para o bem da cidade. O que o Senhor Jesus falou para quem lhe perguntou sobre os mandamentos? Amo teu próximo como a ti mesmo. O outro e o outro é a população de cantos. Precisa tremendamente desse acerto, desse ajuste para a cidade se beneficiando de todos os recursos que lhe sobrevenham. Inclusive os recursos do Estado. Inclusive os recursos de Brasília. Que pelo Pacto Federativo tem que ser gastos nos municípios. Se beneficie disso e prospere, avance. E haja tranquilidade, paz e alegria para a população de cantos. Ninguém está ganhando com isso. E a perda política é extremamente menor do que a perda cidadã. Pastor, o senhor falou sobre os três poderes, tanto municipal, os três governos, na verdade. Um poder só. Prefeito, governador e presidente da república. Exato. Município, estado e nação e federação. É possível dar uma nota para cada administrador desse? Ou para cada governo desse? Vamos falar do governo, né? Vamos falar do governo. Independente das pessoas. Eu daria uma nota média. Eu daria uma nota média. Porque considero que todas as três demandas, todos os três níveis estão tendo dificuldade política para desenvolver o governo. Todos os três níveis. E todos os três níveis têm boa intenção de fazer o melhor. Então, entre a boa intenção de fazer o melhor e a dificuldade política de desenvolver o governo como sonhou, como pretendeu, no que eu acredito, vão ficar na nota média para os três. Por quê? Há uma dificuldade, guardadas as devidas proporções de cada nível, dificuldade política. Parece que estão fazendo política de uma forma muito pessoal e pouco representativa, Arnaldo. Política pessoal e pouco representativa. Aí bloqueia a possibilidade de ação. Isso aconteceu no Parlamento Nacional. Isso aconteceu aqui no Estado. E isso está acontecendo na nossa cidade. Mas eu acredito na intenção, na boa intenção dos três. Porque elegeram, estão eleitos pelo povo. O povo gostou de confiar neles. Então, entre essa boa vontade de fazer e a dificuldade política para desenvolver, vão ficar aí na nota média para todos eles. E a nota média varia de cinco a seis, meio, sete, está bom. Dá para ter mais um semestre de governo para um, para dois, e mais dois anos para outro. Não vai partir do zero. Dá para recuperar. Dá para recuperar. Essa é a palavra exata. Valeu. Arnaldo, alguma mais aí? Não, não. O senhor já agradeceu, pastor, pela disponibilidade, pelo bate-papo aqui com a gente. Sempre bom. Eu falava assim, vai ser uma conversa boa, produtiva. Minha admiração, meu respeito, meu carinho pelo senhor, pastor, sempre. Receba aí o nosso agradecimento do programa e do Grupo Folha por estar conosco aqui nesta sexta-feira. Casa que o senhor é sempre bem-vindo. Bom dia para o senhor. Obrigado a você, Cláudio, Arnaldo, o Grupo Folha, aos patrocinadores, a todos que estiveram conosco. E um bom final de semana para todos. Deus abençoe todos e suas famílias. Obrigado. Amém. Obrigado ao senhor. Valeu muito. Bom dia. E parabéns. Obrigado. A equipe agradece. Valeu, querido. Boa sorte aí na luta do senhor. Sempre. Obrigado. Vai lá. Bom, começamos então ao vivo aqui com o pastor Hebe Silva, presidente do PSD, cristão e pré-candidato a deputado federal. Conversa boa, né, Arnaldo? Sim. Bate papo sempre bacana aí com o pastor, sempre inteligente. Bom, Arnaldo, semana fechada, hoje é sexta-feira, você vai descansar em Atafona. E aproveitar que essa deve ser a última nossa, né, assim, distante. Na outra vai estar presencial, que a Luísa falou que mete o bico aqui, por baixo. Então, foi boa a semana, né, semana longa, de cinco dias depois de duas semanas aí curtas, né, mais produtiva para nós aqui do programa, no intuito, é claro, de levar o melhor da informação, e claro, das entrevistas também aos nossos ouvintes. Certamente, Nogueira, a semana foi longa para você, né, porque eu comecei na quarta, eu emendei um feriadão aí, com o feriado da minha terça, segunda-feira foi o feriado do nosso Hora da Penha, e até mesmo pelo desgaste lá de algumas ações, a gente acabou voltando aqui na quarta-feira, mas ainda assim conseguimos uma semana produtiva. Passando pelo noticiário, rapidamente, para a gente concluir, né, noticiário também sobre São João da Barra, era manchete até há pouco, deixa eu abrir aqui o portal folheal.com.br, para conferir se realmente continua, continua como manchete, né, a filha presa por manter mãe e irmã em cárcere privado em São João da Barra, oito anos de cárcere privado, enquanto isso, ela e o marido, segundo a polícia, usariam aí o benefício, né, de aposentadoria dessa senhora em benefício próprio. Teve um caso aqui agora também, que chama bastante a atenção, de um homem que ameaçou uma médica com facão no Hospital São José, mas, felizmente, o que parece, foi apenas ameaça, e o suspeito de 35 anos foi detido quando deixou a unidade. É, Nogueira, mas agora, voltando a São João, nós falamos muito aqui, quando conversamos com especialistas de diferentes áreas, que existe uma possibilidade de favelização com o crescimento da cidade, sobretudo com o crescimento do Porto do Açú. Não há, no meu ponto de vista, área mais arriscada para que isso aconteça do que o Telesantana, do outro lado da Lagoa, em Gruçaí. Justamente, não estou dizendo que tem relação esse crime com o Porto do Açú, nada disso, isso pode acontecer em qualquer lugar, qualquer família, isso é um problema familiar, é um problema interno, que extrapola o poder do Estado, muitas vezes. É uma coisa dentro de casa, dentro da propriedade privada. Mas sempre que há um crime de relevância naquela região, me chama a atenção em relação a isso, a políticas públicas que têm que chegar àquela localidade, a projetos que têm que chegar àquela localidade, até mesmo projetos de planejamento urbano para evitar um processo de favelização naquele espaço. Porque é um espaço extenso que vai ali, para quem vai ao outro lado da Lagoa, desceu a ponte, entra à direita, vai até Equipari. É aquele pedação de terra que tem ainda muitos trechos inabitados, e há um risco de favelização daquela área, sim. Então, é algo que a gente tem que pensar. A gente, enquanto região, porque se houver uma favelização em São Jornal da Barra, como houve uma favelização em Macaé, Campos está no meio, e Campos já tem influência muito forte do tráfico. Inclusive, disputa pelo poder do tráfico em algumas áreas conflagradas. Então, é importante, quando a gente tem notícias como essas, que o poder público municipal, no caso de São Jornal da Barra, se atente ao risco de favelização daquela área. E para concluir aqui meus comentários, depois, se você quiser trazer alguma informação nova, Nogueira, A Câmara continua a mesma novela, estaremos na semana que vem, mais uma vez, discutindo esses assuntos. Isso aí não vai ter jeito. Enquanto não houver uma decisão judicial, que até às oito horas não tinha nenhuma registrada, enquanto não houver uma decisão judicial, ou a possibilidade de um acordo entre as partes, vamos ficar chovendo no molhado, repetindo aqui as informações, por algum tempo ainda, talvez até o período eleitoral. E a Prefeitura abriu licitação para o CEPOP, ninguém duvida que o CEPOP precisa de uma reforma, ninguém tem dúvida disso. Quem passa ali, e eu passo com frequência, porque é caminho para casa, seja quando eu vou, normalmente eu vou pelo Alberto Lamego, mas se eu for pelo Jockey também, passo pelo CEPOP, não tem como não passar, então passo sempre ali pelo CEPOP, ninguém tem dúvida de que precisa de uma reforma. Mas que é um absurdo para a cidade, é um absurdo. Não sou um cidadão campista, vivo aqui, mantenho um apartamento aqui, fico às vezes mais aqui do que em São João, mas meu pertencimento ainda é São Lila Bar, mas com quem acompanha a política daqui de Campos, é meio que absurdo você ver um equipamento que foi construído a 100 milhões, num período em que a valorização do real era outra, o dinheiro valia muito mais, e esse equipamento foi construído a 100 milhões e foi subutilizado, o Carnaval de Campos não cresceu a conta, até eu gosto de Carnaval, eu não vejo os desfiles, mas eu quero entender os desfiles, aí eu leio justificativas do jurado, por que o jurado tirou ponto disso e disso, são quesitos estranhos, para a gente que não conhece tanto da área, mas eu gosto de Carnaval. E muito chamava a minha atenção, quando eu passava, vinha da faculdade de ônibus e passava ali pelo lado do Cepop, que o Cepop era gigantesco, e os carros das escolas de samba pareciam as caixinhas de fósforos dentro do Cepop, porque o Carnaval não cresceu a contempo, investiu-se na estrutura, mas não se investiu nas escolas de samba, nas agremiações, nos bois pintadinhos, nas diversas manifestações culturais. Bem, depois o Carnaval parou, virou aquela história do Carnaval, foi de época, e aí é uma outra discussão que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas depois do gasto de 100 milhões de um equipamento subutilizado, estimar uma licitação em mais 2 milhões é realmente uma... é um tapa, é um tapa da cara do contribuinte, no meu ponto de vista, isso aqui é a minha opinião, é claro que eu posso estar errado e posso admitir o erro lá na frente, mas o que eu vejo hoje, depois de gastar 100 milhões e subutilizar espaço, gastar mais 2 milhões em uma reforma, sem a gente saber ainda como vai ser utilizado esse espaço, é um tapa na cara do contribuinte que banca aí todas essas obras e reformas, ou se não banca com contribuição, deixa de ter esse dinheiro investido em outras áreas, é muito mais importante para o município. no momento como esse, com 137 mil campistas na extrema pobreza, basicamente um em cada três cidadãos, e aí? Não é brincadeira, se você puxar para todos os campos, para todas as áreas, tem demanda, essa questão do desemprego, essa questão da fome, é uma realidade cruel e na porta da gente, não adianta querer empurrar esse lixo para debaixo do tapete, nem fingir que não está vendo, a realidade está aí, nua e crua, e se você não consegue ver o que acontece aí, além do seu muro, dá uma olhadinha nos sinais de trânsito, que você vai entender. Inclusive, tem esse caso aí das mães, que você passou aí no início do programa. É, e tem essas... Rapaz, é muito complicado isso, eu fico imaginando que tipo de ser humano, que tipo de pessoa, e que situação faz a pessoa, que muitas vezes eu fico aqui tentando não é julgar, é justificar que situação que não faz essa pessoa fazer isso, e tantas outras coisas que a gente sabe que acontece, por conta de um benefício desse do governo, o que as pessoas estão sujeitas a fazer, e até mesmo colocar a saúde mental dos seus filhos em altíssimo risco para poder conseguir assim. Então, assim, só pode explicar isso, e aí é uma opinião pessoal, nenhum profissional vai conseguir explicar isso tão bem quanto a própria pessoa, o que eu não acho que vai conseguir me convencer, mas a gente não sabe o que leva essas pessoas a fazer isso, de forma que aí vem a punição, não pode, não pode. Agora, é punir, agora muito melhor do que punir é prevenir, e prevenir de forma que combata a necessidade dessas pessoas, entender a necessidade das pessoas para poder resolver o problema. E pegando essa carona do que você está falando sobre o CEPOP, eu vou rapidamente comentando, eu também acho muito complicado esse momento agora que a gente está passando a investir, então, conforme eu falava, o Carnaval precisava sair das ruas de Campos? Precisava. Podia ir para Arthur Bernardes, não sei, porque se você conversar com os comerciantes da Beira Valor, durante muito tempo eu fiz cobertura de Carnaval, em Campos, eu não sou muito fã de Carnaval, eu sou um torcedor para que o Carnaval dê certo, que aconteça, quando a Rosinha colocou o Carnaval para março ou abril, para a Semana Santa, não me lembro mais agora quando foi, para quando ela transferiu exatamente, por conta... Na semana seguinte a Semana Santa. Não é? Por conta do verão no farol, eu falei, gente, para os carnavalesos todos, a Giovana, inclusive, que outro dia deu entrevista, aqui a gente, falou com a gente, eu falei, Giovana, ela não era do Conselho Tutelar, eu falei, Giovana, o Carnaval acabou. Ela falou, o que é isso? Eu falei, minha filha, Carnaval acabou, você pode fazer o Carnaval fora de época como uma atração a mais, para Carnaval é no Carnaval, olha o Carnaval do Rio aí, vê se teve o mesmo ibope, as TVs, ou a TV teve o mesmo ibope, não tem, não tem, é impressionante, você pensou tirar o Natal de 25 de dezembro? Não vamos fazer o Natal na mesma semana do Ano Novo, junta tudo, ou no, mas não pode mexer, essas datas, eu considero assim, muito complicado mexer nisso, tanto é que, coincidentemente ou não, aconteceu o que aconteceu, e o Carnaval não aconteceu mais, né, depois daquela mudança da data, quem vai ao farol, vai ao farol, pode ter Carnaval aqui, com as melhores escolas do Rio, quem vai ao farol, vai ao farol, e quem vai ao Carnaval, Arnaldo, vai ao Carnaval, o que precisava mudar, não era a data, o que precisava mudar, era o conceito, sobre a qualidade do Carnaval de Campos, e sobre a organização, de uma forma em geral, eu acompanhei muitos anos, essa história de Carnaval, o saudoso Nilson Maria, né, que ela apresentava para a gente, aqui na Rádio Continental, o Alas Oliveira, falecido também, enfim, eu sempre tive ligação, com as pessoas do Carnaval, sempre fui um torcedor, muito ferrenho, assim, porque o Carnaval, der certo, é muito realista, eu cansei de falar com o Dadá, que vem o Dadá, Carnaval acabou, e agora, continuar investindo, nesse elefante branco, não sei, talvez não seria melhor, privatizá-lo, não sei se também, interessa alguém, não sei. É isso também, não se interessa alguém, mas, só para ser justo aqui, com a crítica que eu fiz, Nogueira, no meu ponto de vista, se vai gastar 2 milhões agora, é fruto também, da falta de conservação, dos anos que sucederam, à inauguração, parece ser, mantendo a minha opinião, que vejo como um tapa, na cara do contribuinte, gastar 2 milhões, no espaço, extremamente subutilizado, acho, continuo achando, e pensando, dessa forma, mas, para ser justo também, se chega a esse valor, de licitação, é pela falta de conservação, nos anos subsequentes, à inauguração, lembrando que foi inaugurado, pelo governo Rosinha, lá atrás, em 2014, se não me falha a memória, 2013, enfim, teria que buscar, aqui, quando que foi, mas foi no, no governo Rosinha, acho que no segundo governo Rosinha, entre 2012, 2014, nesses anos todos, houve uma falta, de investimento, e por isso, é, chega a essa condição, como falei, um equipamento, extremamente subutilizado, para se investir 2 milhões, nessa altura do campeonato, isso, o Jair, me está colocando aqui, que, no, no, no Face, de que, a Rosinha não colocou o carnaval, para fora da época, foi uma enchente, em que ano foi enchente, e se teve enchente, do ano posterior, então assim, é, é preciso, também despolitizar, esse carnaval, sabe, não é carnaval de Rosinha, nem de Vladimir, nem de Arnaldo, é o carnaval de vocês, aliás, está aqui, um dos maiores, é, carnavalesos, que eu conheço, integrante desse carnaval, que é o Jair Minho, o Rural da Lapa é linda, é fantástico, desfilando, você já viu, é muito bonita, eu nunca, eu nunca tive a oportunidade de ver o carnaval, é muito bonita, o Rural é linda, as outras todas, cada um com o seu valor, cada um com o seu, né, com a sua luta, os caras lutam muito, essa subvenção da prefeitura, é quase que nada, perante o que eles gastam, no carnaval, como um todo, a gente sabe disso tudo, agora, e carnaval, e carnaval precisa de dinheiro, né, Noguinho, muito, aí sim, num contexto totalmente diferente, de pandemia, aí foi feito esse carnaval fora de época, economicamente, mas nós estamos falando de escolas gigantescas, de um espetáculo gigante, economicamente teve retorno sim para a capital, hotéis todos ocupados, a rede de hotelaria comemorando aí o feriado, já seria uma, como foi dentro de um, foi dentro de um feriado prolongado, aproveitou sua oportunidade, foi todo um contexto ali, e a gente vê que as escolas que tem mais recursos, como a Grande Rico foi a Campeã, a Viradouro aí com os royalties bombando lá em Niterói, são as escolas que se sobressaem no desfile, Nilópolis que tem a economia voltada para a Beija-Flor, Nilópolis gira em torno da economia, economicamente, da Beija-Flor, sabe, todas as escolas que tiveram ali entre as principais, aqui em Campos, a subvenção, como a Einstein já dá para as escolas de samba, mas a subvenção não é o que, não resolve tudo, não resolve tudo que as escolas precisam, mas precisa também que as escolas demonstrem suas forças culturais, você vai ao Rio de Janeiro, eu já estive na quadra, embora seja portoelense, estive na quadra de Salgueiro, estive na quadra de Salgueiro, é uma estrutura gigantesca, e tem eventos com bastante gente, muito gringo no Rio, mas aí é outra realidade, é muito gringo, vai para a quadra da escola de samba, e as escolas conseguem, conseguem manter ali, pelo menos uma circulação de receita, dá para pagar tudo? Não sei, talvez não, mas consegue manter essa atividade, e vem feijoada, e vem festa disso, vem festa daquilo, as escolas funcionam sempre como espaços culturais. Vem de fantasia, o que eu mais vi aí, de notícia, é quanto que uma artista pagou por uma fantasia, por outra, é o preço de um carro zero, amigo, preço de um, não é popular não, tá, é um carro, é, um sedã aí, ó, então, Jairmin, você não precisa me agradecer, tem que agradecer, obrigado por ser mil, falei, não, a gente que tem que agradecer a você, por manter essa cultura viva, sabe, Arnaldo, assim como a gente não vê mais falar de folia, que eu sou um apaixonado por folia, fui criado assistindo folia, é, de reis, né, se deixar, daqui a pouco a gente não está vendo mais carnaval no interior, não está vendo mais carnaval aqui em campo, então a gente precisa levantar essa bandeira sim da organização, e pessoas como o Jairmin, por exemplo, aqui, que eu conheço, sabe o que os caras fazem, Arnaldo, vamos ficar aqui até meio dia, mas só para fechar, sabe o que esse Jairmin, e tantos outros de, você vai na Onça, no São, vai no Morrinho, aonde você for, sabe o que os caras fazem, eles pegam, hoje deve ser cartão de crédito, né, não deve ser mais cheque, mas eles pegavam os talões de cheque, iam para o Rio, São Paulo, comprar, todo o material para fazer o carnaval das escolas, com o dinheiro deles, e isso é um problema, porque depois, fala lá, Jairmin tirou o dinheiro para comer, não, ele pagou primeiro com o dinheiro dele, ele só está recebendo o que ele pagou, então assim, tem que organizar melhor isso, se vai dar a subvenção, dê logo, antes, seis meses antes, fica esperando, um ano antes, fica esperando esse, janeiro para dar o dinheiro da subvenção, precisa melhorar isso tudo, então, você levantou, São João passou por isso, só para complementar o que você está falando, São João passou por isso, a subvenção vinha depois do desfile, né, dos congos e chinês, duas escolas tradicionalíssimas, quase centenárias, já caminhando aí para o centenário, mais de 80 anos as duas, e congos chinês recebiam o pós-carnaval, e o que acontecia, as escolas pegavam dinheiro com a giota, a verdade, vamos falar aqui a verdade abertamente, ou seus diretores, os que tinham maiores condições, colocavam dinheiro para pegar de volta no pós-subvenção, ou pegavam com a giota, e aí, com a giota, a gente sabe como que é, dinheiro, juros, enfim, comprometia parte do investimento das escolas, agora criou-se, agora não, já há alguns anos, criou-se um termo de fomento, e são três parcelas, são duas parcelas, mas uma parte chega antes, chega com antecedência, para poder ter como gastar, mas carnaval é isso, é uma paixão, mas precisa ser melhor gerido aqui em campus, todos também, como você, para que volte, vou falar em paixões, só para concluir, nós estávamos falando de carnaval, vou trazer duas informações em relação ao futebol, uma notícia triste, mais uma vez, se não é a primeira, mas é, é, caso de racismo, envolvendo, ontem, no jogo do Flamengo, estava até assistindo o jogo, em transmissão pelo Facebook, né, a torcida do, da Católica do Chile, da Universidade Católica do Chile, né, a torcida, mais uma vez, com cenas de racismo em relação aos torcedores e jogadores brasileiros, é, o narrador, não me recordo quem era o narrador pelo Facebook, mas ele falou uma coisa bem firme e assertiva, a Comebol precisa, desculpa, a Comebol precisa ter uma postura mais severa em relação a isso, não, adianta só uma notinha e ponto, claro que nós aqui não vamos ser ouvido pela Comebol, é só fazendo um registro e concordando com quem pode ser ouvido, para que tenha uma atitude realmente, mais incisiva por parte da Comebol. E futebol, falando de paixões locais, o americano, né, que está aí se preparando para estreia, na segundona, visando aí, quem sabe, o retorno do futebol campeão também, a elite do futebol fluminense, do futebol do estado do Rio de Janeiro, porque, se nós falamos aqui também, em relação ao futebol, ao carnaval, que é uma paixão, e que perdeu força, Campos, nos últimos anos, tem perdido muita força, na representatividade do futebol. Sou muito mais simpático, sinceramente, ao Goitacais, do que ao americano, mas, torço muito para que o americano, possa voltar à elite, para que Campos, tenha uma representatividade, né, dentro do futebol fluminense, dentro do futebol do estado do Rio de Janeiro. Fica aqui a torcida, de quem é mais simpático, ao Goita, mas, que fica aí na torcida, pelo cano, porque Campos precisa voltar a figurar aí, entre as grandes equipes do estado do Rio de Janeiro. Nogueira. dúvida, aí, aí, falou com a paixão, né, do coração. Olha aqui, o Arnaldo, só sobre São João da Barra, e a favelização, né, que tem que ser evitada a qualquer custo, aí, pelos governos, principalmente o municipal, é, você falava do porto, tá todo mundo de olho no porto, essa coisa toda, não pense em você, não, mas o tráfico tá de olho também no porto, não pra exportar, nem pra importar, não, mas é pra, movimentação justamente por conta disso aí que você falou, é toda essa população que vem pra, né, atuar no porto, então assim, do mesmo jeito que tem empresários que querem investir, que querem, é aquilo que você falou, não tenha dúvida, que você, deixando o processo de favelização ocorrer, não tenha dúvida que tá todo mundo de olho, inclusive o tráfico. Neto, bom dia, bom final de semana, bom trabalho, amanhã tem jornal Folha da Manhã, nas bancas bem cedo, correto? E também na, nas casas dos assinantes também. Exatamente, vamos agora aí começar o fechamento da edição, né, no mais desejar um bom dia a você, um bom fim de semana, a todos os ouvintes, e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, Neto, boa, nove e treze, fechamos aí mais uma edição do Folha no Ar, que tem um oferecimento do, Proteus e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição em campos e toda a região, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. ovos.. apna. E aí E aí E aí E aí E aí